Jogador de futebol, irresponsável com a responsabilidade de ser profissional. Isso vai ser fantástico, é o que era fantástico. De ter um cara que, e aconteceu comigo, e eu nunca briguei com jogador nenhum. Eu falava pro cara assim, ó, eu quero que você faça isso aqui, porque isso aqui, olha, vou falar de Edmundo, de Romário, de Edilson, de umas brigaduras aí que eu tive. Eu falava pra ele assim, pô, eu quero que você faça isso aqui. Quando ele olhava dentro do campo, ele ia pro lado direito. Então eu falava, pô, mas deixa ele ir, porque ele resolveu, porque ali tem alguma coisa boa pra ir. Deixa o cara fazer. Não pode tolir essa capacidade que o brasileiro tem de fazer coisa diferente, que ele vê dentro do campo, só ele vê dentro do campo. Eu acho uma covardia o que fazem com o Paulo Henrique Ganso, de dizer que ele é um péssimo jogador, que ele é um jogador que não joga o futebol moderno. Onde é que é esse futebol moderno que eu fico buscando e não consigo encontrar? Ele é gênio. O Paulo Henrique Ganso é gênio.